Amada amante Tenta ser feliz, com ódio no olhar, o marido infeliz Trabalhador, mentira, no dia da promessa Aceitará ele, jurá amor, a vida eterna Sem piedade ela trai o marido No corpo a podridão, dando um brecha ao inimigo Vários por aqui, não se deixa enganar Jesus não é bobo, vai além o seu olhar Mais que nada, pecado é mato, eu tô ligado Tem polícia envolvida, é farinha Tu mesmo sabe, eu vejo Judas Caguetinha, otário Perder a salvação, por mulher é dinheiro fácil Quem conhece o bem, sabe o que estou falando Tem pastor, missionário, tá passando pano Mentira, praticando o mesmo erro Com ódio no olhar, traição o tempo inteiro Eis que ele vem, mas Jesus que me protege De tanto sofrimento, no país que mais persegue Cansado de sofrer, amante de satanás Pronto pra matar, pra morrer E nada mais, fim de carreira Pra quem nega Cristo O ódio, inveja é bem longe Dos aflitos, escolha seu caminho É Jesus e só Ou escolher o mundão Pra desambar no peão Vários amantes do diabo não querem assumir Muitos falam de Judas e não olham para si Trinta moedas renderam o FIP no Nesteville Desfilar de Ronda, se vi que mora no Granville Traição modernizada, avançada, lapidada Mulher, dinheiro e poder Vale a alma condenada Não existe mandamento e nem segmento O que importa é o presente, a vida no momento Não valeu a coroa de espinha e sua cabeça cravada Pra depois de dois mil anos a feta bem mais afastada São poucos que andam seguindo seus mandamentos Se for fazer a contagem 0,1% Pastores que roubam o dízimo Pessoas que mutilam Outros que estupram, matam a criança Moqueia na mochila Eu tô grilado, bolado Preciso me acalmar Eu vou xingar, esculachar pra me tranquilizar Só de pensar virei amante Tô me corrompendo Trai a Cristo de forma simples pelo pensamento Aqui é o mundo dos traidores que só pensam em fama Onde esfaqueiam Cristo depois dizem que o ama Nada de amor, só pavor quantos provocam a dor E tem aqueles que até hoje matam pela cor Mundo que Deus criou, modificou bastante Em meio a varo sou mais um considerado amante Aquele que ama o mundo inimigo de Deus está escrito Fazendo a vantagem da carne Um teco na ideia, depois toma tiro Quantos que eu já vi cair Legalidade, saudade do Egito, do tempo do agito Vida mundana na carnalidade O adultério do espírito Judas na traição Por dinheiro e por mulher Mais um corpo no caixão Cê louco, bandido berrado Contempla seu trono que não dura muito Babilônia, Sodoma e Gomorra Amante do Péu, manjares do mundo Bônia, Viva, Zona Oeste O vale de ossos secos Quantos deixaram a fé Pra levar faca no peito Do lado aqui é cabuloso O crime é atrativo Taurus refrigerado Um status de bandido Uma dose de campare As dona botam a pilha Vai vendo Quanto se foram por casinha O fim da sua vida Selado no ferro Rajada nas costas Pipoco na nuca Direto pro inferno Frevo Bom dia Dinheiro na conta e farinha Meu Deus, manda fogo Naquele que lança um engano Destrói a família Sem conhecimento Muitos vão perecendo Tragados pela mentira Do cão Abraço no veneno Os periculoso Febroso Dona da favela Que aqui eu vi subir Foram os mesmos Que na bala Depois eu vi cair Seduzido pelo brilho Das quadrada Com o peixe lotado Clique, clique, clique Amante do diabo 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 Amante do diabo